É, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Só soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Só soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Só soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Só soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo 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 Ah, ah, ah